GK, pode falar palavrão? Não pode falar palavrão, Multishow! Poxa, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Gente, eu tô totalmente preparada pra essa live, tô no quarto da minha irmã. A minha internet é descada! Não, o bom não foi nada, foi que o Multishow disse assim, GK, vai fazer uma live. Que é uma pessoa assim, séria, legal, que você pode indicar assim, que é uma pessoa... Aí eu disse, o Álvaro? Tipo assim, aí assim, qual a música preferida do Álvaro? Vai, Luan. Canta um pouco pra gente, Álvaro. O quê? O quê? Eu não vi. A gente que travou, ela tomou a nossa plástica. Não, foi você que travou agora. Ah, tá, voltei já, então. Voltamos. Voltou, né, já. Sim, e aí, Álvaro, me conta o que você tá fazendo nessa quarentena. Ah, ontem eu aluguei uma casinha, eu fiquei com a minha irmã lá, pra sair um pouquinho de casa, né? Além de dançar o Bailuão, né, claro. É. Aí eu falei até com você. Aí eu fiquei mais de boa. Chorei muito ontem, por causa da Maria. Fui acordar hoje de tarde só. E aí, agora... Você acredita que eu chorei que nem uma palhaça? Eu chorei que nem uma palhaça. De que eu achei que era só meme, mas você ouve as músicas, você lembra até do seu primeiro namoro. Amigo, eu achei que era meme. Então eu sofri com todos os relacionamentos ontem. Amigo, eu achei que era meme, mas tipo, assim, teve um stories que eu apaguei que eu tava chorando, real. Eu tava, tipo, chorando de verdade, amigo. Eu não apago, não. Eu gosto de passar vergonha, viu? Eu amo. Não, eu apago porque... Eu apago porque a humilhação é mato, né? Vamos brincar de eu nunca, Álvaro? Bom, você apaga o Pedro Sampaio e não vem, né? Todo mundo sabe o que você quer dar pra ele. É o quê? Vai, vamos lá. Eu nunca, eu nunca. Eu acho que depois dessa live eu vou perder... Eu acho que depois dessa live eu vou perder meu contrato dos Rony. Aí eu pego. Não pega e você tá comigo. Se eu perder, você perde também. Vai, começa. Ai, meu Deus. Aí eu pode... Sei lá, eu nunca pescogou na praia. Ah, eu nunca. O quê? Você nunca pescogou no mar? Não, no mar, né, Álvaro? Isso é podre, né? Mas quando é criança, eu já fiz. Sim, aí a pessoa pega lá as ondas. Aí as ondas afastam o cocô, o pato e no polvo. O toleta, a pessoa. Você nunca jogou uma bosta boiando, não, na praia? Não, Álvaro. Eu tô a bosta, é o charisma pra jogar na praia. Eu acho que você cancola... Não, já caguei a bunda no mar. Tipo, eu já caguei. Meu Deus! Não, eu caguei na privada e lavei com um sal na água, assim, no mar. Ó. Faz tempo que... Nojento! Vai. Eu nunca quis ficar com o Murilo. Eu nunca quis namorar com o Murilo. Eu nunca. Ai, Álvaro! Ai. Gente, o Álvaro, ele paga de rainha do Sacha Preta na internet. Ah! Mas é. Ele paga de... Ai, meu Deus, é o que transa, é o transão. Mas, ai, meu Deus do coração, a gente sabe onde tá. Já tomei. Já tomei. Já tomei. Só fala do Murilo. Vai todo mundo tomar o odio do... Olá, Álvaro! Eu não falei para não! Meu Deus, tirem o lip tint do Lucas. Não é lip tint. Minha boca é natural, caramba! Eu nunca dei para um cantor famoso. Meu Deus do céu. Eu não falei quem. Tem vários, né? Tem o Nilcinho, né? Né, de quem? Tem mais um. Todo, gente. Tu é doido, menino. Ave Maria. Eu odeio o Álvaro. Não, e bom que ele lançou... Que ele lança? Não, ele lançou um homem casado. Ele é casado, Nilcinho? Não é, não. É. É, é casado. Tô brincando, gente. Tô brincando. Tudo vai sair amanhã, polêmica. Álvaro... Ai, meu Deus. Gente, pela mão de brincadeira, viu? Ave Maria. Brincadeira. Eles conhecem as entidades aqui. As fiquinhas fiquem toda hora. É, né? Os próprios fiquem queiram. O povo tá dizendo, cadê? Cadê? Gente, usa esse lipetite do Lucas também. Vai, agora é minha vez. Vai, eu nunca pôr o Álvaro. Quer que eu pegue um lipetite? Eu nunca saí de uma festa e fui pra um motel com uma menina. É... Isso. Ele nunca foi, né? O que é que a gente faz, então? É o quê? Não, não. Parei, parei, parei. Posso transformar esse vídeo? Parei, parei, parei. Parou? Por quê, Ziquem? Eu vou tomar. Mas agora vai começar a fiquem. Agora esse motel só vai perder, menina. Ah, meu amor, que você não viu a ligação que ele me fez hoje. Eu vi. Eu vi, eu tava. Quem? Ninguém. Você, Pedro e Rafa? Não. Eu... Passa um pouquinho. Só um pouquinho. O Lucas tá muito pálido. Você tá parecendo gente morta. Você tá parecendo uma gaga. Sim, vamos lá. Continua eu nunca. Vai, Alô. Não, tá bom de eu nunca já. Vamos fazer um... A live é dela e eu que tô me tromentendo. Vamos fazer um peito. Pega o peito, eu passo. Olha! A gente teve um especifico. Eu gostei, eu gostei. Vai, pega o peito, eu passo. Vai. Manda o Lucas falar os nomes. Vai, o Lucas... Ó, o Lucas fala. O Lucas fala. Eu falo três nomes e vocês escolhem um. E casa e mata. Tá? Não, é pega o peito, eu passo. Tá, vai. Vou falar o nome de um. Pedro Sampaio. Acho que você ia falar três e a gente teria que decidir, entendeu? Então, vocês pegam... Não, ele fala um nome e a gente fala se pega, pensa ou passa. É? Então, pega o peito, né? Eu também. Eu também. Tá. Caiu Castro. Eu passo porque ele tá com a grave. Mas se não, eu pegaria. Eu? Homem casado pra mim é lucro. Tá, então. É... Tiro limpa. E as que travou ou as que botou muito patóxico. Tiro limpa. Tiro limpa. Eu passo. E vocês ficam... É óbvio que eu faço, né? É o Tiro limpa. Eu acho que travou. Sai suede. Eu posso botar o princípio que eu pego. Vai, Lucas. Ó, mais um, hein? Lorenzo. Esqueci o sobrenome dele. Sabe o Lorenzo? Bonitão. Do olho claro alto. Cabelo cacheado. Ai, nem sei se é Lorenzo. Ele nem sabe se o nome do cara é Lorenzo. Vai, Lucas. Você inspira a pessoa. Álvaro. Dá a pena. Dá a pena. Eu pego. Eu sabia que ele ia pegar. João Zé. Ele tem um chave. Ador. Sabe? Ele tem cara de que... É uma caixinha de surpresa. Quando chegar lá na hora H, eu tenho uma geoma desse tamanho. Ele tem essa carinha. Imagina aqui. Você pegando ele, investigando, assim, o negócio criminal. Narrando um sequestro. Álvaro! Você tá falando da pena? Não deu um apresentador? É, mas na hora que você tava falando, eu tinha falado só outro nome que deu a entender. Que era esse outro nome, Álvaro. Do céu, eu tô passando lá. Ele tinha falado que era o João Zoli. E você começou falado. João Zoli, João Zoli. João Zoli. Eu era muito. Sabia que você pegou. É meu amigo, mas eu... Ai, como se você perdoasse amigo, né, Álvaro? Não, mas o João amou, né? Você conhece o João, né? Nossa, ele é tudo. Ele é muito fofo. Nossa, eu tenho uma fase nova, uma fase solteira, que é maravilhosa. Um anjo, juro. Vai, Lucas. Vai, mais João, então. Esqueci o nome da pessoa. Boa! Boa, Lucas. Eu espero que você tenha trabalhado lá. Neymar. Neymar. Pego. Já pegou, mas de quem? Já pegou. Não. Já pegou. Não. Pegou. Tá maluco? E o que é essa foto aqui? De vocês dois, aniversário em Paris. Não tem foto. Eu tô falando. Não tem foto. Ficou levada porque tem foto, viu? Ai, meu Deus. Ficou levada porque tem foto. Vai, Lucas, vai. Eu pego, eu pego. Viva, eu pego. Então vocês pegam também. Rico. Que rico, meu kids? É. Não, passo, né? Passo. É beijo. Pega, pensa ou passo. Caso ou passo. Passo. Não, pego, pensa ou passo. Tem o mato também. Não, não precisa matar o menino, né? É só não pegar. Pode ser. Aí eu mato. Vai. Eu tô meio escuro, né? É tu que é o apresentador, Lucas. Ah, desculpa. Então, vamos mais um? Vamos mais... Quando eu falo isso, eu tô tentando lembrar o nome da pessoa. Vai, vai, Lucas. Vamos mais um. Ah! Léo Santana. Léo Santana. Léo Santana. Léo Santana. De quem? Bora, Deus. Imagina o cheiro dessa banda do Álvaro. Nossa, eu não consigo. Imagina. Não, ô, ô, você sabe que a gente já sabe todo o desenho do seu fusão, né? Ele é assim, né? Você sabe, né? Meu Deus, Álvaro, meu pai, eu tô passando mal. Mole! Tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Vai, ó, tão botando... Gente, mandem nomes aqui, que esse apresentador tá... Ó, ó, botaram Dada Boladão. Falaram aqui que eu vou falar. Dada Boladão, falaram. Ah, eu vi outro nome, viu, Gica? Ah, eu tô lendo outro nome aqui. Ah, mas não precisa ler, né? De quem? Patrick's. A gente ouviu você dizendo que pegava o Patrick's, viu, Álvaro? Era o... É o outro, ó, você tá gravado aqui. Ai, todo mundo tá cancelada. Foi o outro, foi o outro. Álvaro, né, Bela? Pega o Patrick's. Pega o Peixinho. Eu vou ser cancelada, eu falei, viado. Ah, eu não quero fazer mais live, não. Eu vou cair. Tá bom, foi tudo. Ei, Guiaraújo. 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 Pego. Pego também. Patrick. Prior. Prior, prior. Alvaro, quer que eu fale ou que eu fale? Passou por aí, ó, um avião. Passou por aí. Ai, meu Deus. Lua Santana. Pega bem. Ele é meu. Pega, pega. Eu tenho muitos filmes dele. Eu sou amassado. Você sabe que o Lucas era fã do Lua Santana, né? Era não, amor. Eu sou ainda Lua Nete. Nossa, eu tenho foto do celular do Lucas, ele com a faixa. Mas o Lucas tem cara mesmo. O Lucas tem cara de ser Lua Nete. Justin Bieber. Justin Bieber. Ai. Pega muito. A gente é amigo dele. Poxa, eu não sei. Então eu pegaria muito. Ô, Babu Álvaro. Gente. Não, pergunto não. Eu pegaria o... Não, eu tô casando. O Pyong. Eu tenho decisãozinho no Pyong. O Lucas falou que pegaria o Pyong. Eu casaria com o Pyong. Eu casaria muito com o Pyong. Ele já é casado, gente. Ele separa e casa comigo. Qual o problema? Essa brincadeira tem que valer como se não fosse casado. Tá, tá bom. Tá bom. Ó, então fazer como se não fosse casado, então. Tá pra ser cancelada mesmo, né? No caso. Lucas Viana. Lucas Viana. Pego. Passo. Não, passo, passo. É meu amigo. É meu amigo. É muito meu amigo. Muito meu amigo. Ai, que saborizinho. Ai, um saborizinho. Wesley Safadão. Wesley Safadão. Pego. William Bonny. Boca Rosa. Boca Rosa. William Bonny. William Bonny. Passo também. Gustavo Rocha. Pego. Gustavo Rocha. Pego. 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 Barra, pego. Matheus Massafera. Matheus Massafera. Passo. Murilo Rinari. Pesso. Gustavo Lima. Passo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, alvaro. É, não. Ele ia, ai. O Abra não pegava não. Ai. Deixa o DJ. Deixa o DJ. Já passou aqui. Sabe o que eu lembrei? Pego. O que é que tu lembrou? Eu lembrei que teve uma gravação sua. Acho que foi no Massafera. Com o Kim Bengala. Lembrei disso agora. Não sei. Já peguei. Já peguei. O Kim Bengala tem um selinho nele. O Kim Bengala? Sim. Por isso que se você grita muito alto aqui, tem um eco dentro da Jiqui. Meu Deus. Murilo do céu. A recusão do contrato. Você é lindo, gente. Gente, o Multishow vai ficar sabendo. O Multishow já tá sabendo. Estúdio Rocha. Já peguei. Quê? Ah, todo mundo aqui viu. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Por esse boato, você sabia? Você nem conheceu por esse boato? Claro. Eu não acabei tudo do menino. Eu conheci. Foi. Foi no caso da Maritana News. Fiquei. Aí eu escolhi, pô, nossa, eu peguei uma menina que parece o Toquinho. Falei, quem? Vai se lascar, Lucas. Vai se lascar, Lucas. Lucas, esse limpetente tá muito bem. Tá parecendo minha avó. Não é limpetente. Você tem que aceitar que minha boca é assim. MC Livinho. Pego. Pego. Também, mas ele é casado. A brincadeira é... Fiquei aqui. Se for solteiro. Tá, se for solteiro, sim. Gabigol. Passo. Pego. MC Lan. Passo. Pego. Britney Spurs. Nossa, é mais fácil jogar com Álvaro. É mais fácil jogar com Álvaro. Quem ele não pega? É verdade. Vocês fariam mensagem? Ah, é homenagem. Tira. Tira. Eu li errado. Eu li errado. Ai, meu Deus. Você tem que saber pra responder a gente aí. Menina da pergunta. Responde, responde. Eu já fiz. Você nunca fez, não? Não, nunca fiz. A gente vai fazer. Recomendo. Como vocês se conheceram? Não lembro. Qual vai ser a primeira vez? Não lembra de quem? Vou pegar uma coisa pra você lembrar. Eita, querida. O quê? O que é isso? Você lembra alguma coisa? Ai, nossa. Olha como a Álvaro é leve. Eu disse, não lembro como a gente se conheceu. Ele pegou um vibrador. É uma caixinha de escola de dentro de viagem. Aí eu peguei. Aí eu conheci. Foi. A Álvaro não saiu. Então é isso, gente. Ficamos hoje aí com vocês. Muitas polêmicas. Muitos envolvimentos. Muito show. Segue meu contrato. O que passou, passou. Tchau, gente. Adorei participar também. Beijo, meu povo. Vamos vocês. Obrigada por participar aí com a gente. Se divertir aí. E boa quarentena aí pra vocês. Viu? Obrigado.